Olá 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 mais aqui uma dica aqui do canal dicas e conceitos e mensagens a dica de hoje é falando sobre rebobinadeira mas antes de mais nada se inscreva no meu canal se você não é inscrito dê aquele joinha compartilhe o vídeo já estou aí já com meus 4.300 inscritos e compartilhe aí viu certo se você que também quiser se tornar membro do canal é só você olhar aí que você vai ver aí que tem a opção né ser inscrito e tem outra opção ser membro mas se você não quer ser membro mas quer contribuir também com o canal também vou deixar aí também aí né como você faz também para estar contribuindo aí para o canal vem a cada dia crescer quero falar hoje sobre alguns produtos também que já estou já já colocando já à disposição para vender dizendo também que algumas coisas que eu faço e vendo né eu ensino a pessoa também fazer se não quiser comprar certo já tem um vídeo aí falando sobre o centralizador de rolamento né que a pessoa quiser comprar comigo é esse centralizador aqui certo que é o centralizador de rolamento né eu já tenho ele já e já vou dar uma pintadinha nele ainda né ele é muito bom é só saber usar mas é bem simples de usar Raimundo como isso funciona pesquisa aí que já tem já um vídeo já explicando como é que você faz ele agora se você não quiser fazer e quiser me ajudar comprando ele eu tenho ele à venda se você quiser comprar é só você entrar aí ou seja diretamente comigo aí através do whatsapp que eu vou deixar na descrição do vídeo é só você olhar que vai estar aí o número do meu whatsapp assista o vídeo até o final então um dos produtos que eu tenho para vender é o centralizador de rolamento certo tem um também já ó rolamento certo rolamento aqui já só no ponto aí mudei essa parte branca já tem gente que perguntou aí no canal aí essa parte branca gente esse rolamento já compro ele nesse formato a diferença que tem que quando chega aqui em casa aqui eu pego e tiro a parte aqui dessa parte branca poder caber dentro do macau certo que quando ele vem ele vem mais diferente um pouco então ele não tá muito caro esse rolamento nesse formato aqui o pá certo se você quiser interessar em comprar esse produto aqui né já vem já só no ponto já já tem ensinando como é que faz ele aí tem também já uma cal certo uma cal também já pronto lembrando né macau novo gente macau usado já adaptado já rolamento já centralizado né pintadinho isso aqui é o que pinto que tinta é essa raimundo aqui é a mesma tinta de pintar roda de carro né tinta eu chamo tinta lumine sabe é a mesminha pode chamar prata também caiu ó isso aqui é outra parte do macau então se você se interessar também lembrando que não é novo hein gente agora o rolamento sim é novo né brevemente eu vou estar também com esse rolamento aqui também para vender só que esse rolamento aqui ele é um pouco caro ainda não tá vendo ainda não viu gente tá só uma demonstração certo aqui é o rolamento 698 né não é o 608 não 608 é esse que eu mostrei aqui ó aqui é o 608 só que já vem com essa parte branca esse aqui é o 698 aí quando ele vem já com essa peça preta vem não ele não vem com essa peça preta não vou tirar aqui ó certo então esse aqui é o 698 e mas eu achei um pouco salgado gente né eu tô aí peça foi uma pesquisa aí para mim comprar 200 rolamento desses só que vai dar um dinheirinho até bom porque não é barato certo parece que é h h ch se eu não estiver enganado acho que é esse o nome da marca dele muito achei muito legal esse rolamento aqui mas o preço que eu não gostei essa aqui é o ringue certo é o ringue raimundo qual a medida desse origo não sei eu vou medir ainda comprei agora não tive ainda a curiosidade de medir mas ele não entra fácil aqui não gente ele tá apertado ó tá vendo ó eu não consigo colocar ele só com a mão tá bom lembrando que esse aqui é a conta certinha pro macau e não precisa mexer mais em nada certo só que fica um pouquinho caro lá no lugar onde eu fui comprar esse aqui né ele saiu a o o cara queria 14 reais no rolamento desse já pensou e esse o ringue aqui dois reais então brevemente estarei vendendo também aqui só que isso aqui eu acredito que é um pouco salgado e a outra coisa quero falar que vocês observam aí essa rebobinadeira também que estou também já fabricando essa aqui essa aqui é para vender essa aqui praticamente já está concluída durante é praticamente quem quiser encomendar ela aqui já disposição para venda né vou só concluir né vou colocar aqui o contador digital né minha aqui é vou colocar ele aqui ó lembrando também que eu tenho esse contador digital também para vender contador digital gente vai com aquela chave de micro-ondas certo o contador digital é novo mas a chave micro-ondas não é nova já deixando também claro isso aí agora aqui é novo olha ó eu quero tampar essa parte aqui para ficar só o quadradinho vou ver como é que eu faço aqui ainda né mas aqui é o contador digital onde eu vou colocar ele aqui é para contar aqui desse lado aqui né tem um parafuso aqui é uma pouco aqui já já só no ponto aqui é que vai vai vim esse a gente aqui ó os que há então então quando for para enviar é só tirar ele né que vai aqui ó tá vendo aí então aqui ó tá vendo motorizada aqui tá a chave aqui liga e desliga ela né não vai ser pedal não gente se você quiser adaptar um pedal só basta você comprar o pedal por fora mas eu para mim eu acho que não vai precisar não ele não roda tão rápido senão tá então tá aí a rebobinadeira né mas tem outros modelos também isso aqui é uma forma de reaproveitar material né dá para perceber que isso aqui é a marca de costura né eu cortei ela aí deixei só essa parte aí né arranquei todas as peças que tinha aqui dentro olha aí ó arranquei todas deixando só esse central né já pintei ela aqui eu pensei em colocar o contador aqui também ó nessa parte aqui ó mas eu achei que não vai ficar muito bom talvez não vou ver direitinho ainda porque aí o contador precisaria ficar levantado assim ó então achei melhor nessa posição aqui ó aqui você tá olhando aqui você tá vendo ó sentado aqui na cadeira aí tem essa parte aqui que você pode furar um buraco na 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 mesa conforme o tamanho aqui encaixou dentro não precisa nem parafusar eu acredito que já fica bom mas quiser parafusar vou deixar é dois buraquinho aqui para você quiser parafusar na mesa certo você pode fazer um caixa assim para colocar dentro então essa é uma das formas também da rebobinadeira eu tô com outra aqui também né que eu estou aqui já aprontando ela aqui já ó show de bola aqui gente é feito com mecanismo de marca de tanquinho então às vezes algumas coisas que eu fabrico para vender eu ensino a pessoa a fazer também agora se eu quiser comprar para me ajudar eu agradeço muito e aqui meu material e é três carretel aqui que eu comprei agora estudinha chegou para mim e ainda tem da fio 32 vocês estão vendo aqui tudinho 97 por cento de alumínio e na máquina de solda aqui ó para fazer meus serviços antigamente a gente era metalúrgico que a gente trabalhava muito fazendo fazendo portão cobertura de casa as coisas mas aí comecei a perder a visão aí eu deixei de mão abandonei bom então tá aí aqui é fácil qualquer coisa você só vai tirar ele aqui ó pronto ó a adaptação que eu fiz aqui né para ele rodar vou colocar a vez procura a forma de tampar isso aqui também vou deixar isso aqui gente nos trinque então tá aí é uma obra craseira vamos dizer assim fabricada então se você se interessa eu já tenho essa 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 bobinadeira eu não tenho ela ainda no mercado livre agora isso aqui eu já tenho mas foi para você ver gente o frete fica muito caro pelo mercado livre que eu tava vendo sabe já fiz lá uma simulação lá eu não gostei não é mas eu tenho ele lá no mercado livre se você quiser comprar direto comigo é só entrar na descrição do vídeo aí que você vai ver o número do whatsapp então tá aí rebobinadeira de motores de ventiladores de tanquinho máquina lavar de ar-condicionado se você quiser fazer o curso de rebobinamento de motor nós temos o curso rebobinamento motores curso para concerto de panela de pressão né o curso de panela de pressão bem baratinho e temos curso também brevemente ou seja brevemente vamos ter curso aí para concerto de máquina lavar né nós vamos ter também curso também manutenção ventilador e temos curso que está aberto aí a inscrição para quem quiser fazer né tem já um vídeo que eu gravei aí mostrando aí a data aí do curso e aí o valor também está lá também é para você ver lá o valor é isso aí mais um vídeo aí compartilha aí deu joinha vamos que vamos se você quiser comprar bobinadeira tá aí